Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar da importância da pecuária no processo de expansão territorial, né? Então lembrando dos agentes lá de expansão territorial, os soldados, os jesuítas, os bandeirantes e a pecuária, criação de gado, né? A criação de gado foi a atividade mais importante para o povoamento dos sertões do Nordeste e das Campinas do Sul e muito contribuiu para a expansão territorial da América Portuguesa. Veja, a expansão das fazendas de gado acompanhou o curso dos rios nordestinos, com destaque para dois deles, o rio São Francisco e o rio Parnaíba, que facilitou a ocupação do Piauí, estado colonizado do interior para o litoral. Veja, aqui nós temos essas linhas verdes que mostram como se deu e qual foi o sentido da expansão da pecuária. Então, obviamente, a gente tem que lembrar que a partir do momento que a pecuária começa a se desenvolver, como o animal acabava interferindo, comendo as produções agrícolas, então foi determinado que só se praticasse a criação de gado a partir de uma distância específica do litoral. E isso contribuiu para que se afastasse do litoral e expandisse, então, esse território em direção ao interior, né? Então, veja, com a destruição das missões jesuíticas do Guairá, aqui no Paraná, né? Pelos bandeirantes, o gado das missões espalhou-se pelas campinas. Então, aqui na região sul, o gado acabou se procriando sem nenhuma delimitação territorial, por conta, né? E encontrando também um bioma perfeito para a criação de gado, especificamente no Rio Grande do Sul, nos Pampas, né? Então, veja, assentamentos espanhóis na província do Guairá e na região do atual Paraná, né? O rei de Portugal mandou erguer um povoado na margem esquerda do Rio da Prata, a colônia de Sacramento, em 1680. A região entre essa colônia e Laguna, no litoral catarinense, era considerada terra de ninguém, onde o gado, então, se reproduzia livremente. Por quê? Porque não havia donos dessas terras e o gado acabou sendo criado solto ali. Aqui, ó, um azulejo português representando a fundação da colônia de Sacramento no Uruguai, tá? E veja, então, ó, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, a atividade pecuarista passou a fornecer para a região mineira não só mulas, jumentos, bois, vacas, bem como o valioso charque, a carne seca, ampliando o seu mercado consumidor. Então, aqui, charqueadas gaúchas, né? Que foram pintadas pelo Debré em 1820. Lembrando que, a partir do momento que se descobriu o ouro, nessa região, eles só mineravam e não conseguiam produzir e nem ter tempo para plantar. Portanto, o governo teve que organizar todo um processo de fornecimento de mantimentos para os mineiros. E a criação de gado foi importante por quê? Porque, então, aquele gado criado lá no sul, onde a carne era salgada e seca e feito charque, então esse charque era levado também no lombo de mulas até a região das Minas Gerais para fornecer alimento para os mineiros, tá? Então, veja, o surgimento, então, da indústria do charque modificou o quadro e a colonização do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul. As charqueadas permitiram o aproveitamento da carne até então sem valor no mercado. Ó, a carne em processo de preparo, aqui, os varais com as carnes sendo secas, salgadas sendo secas. Então, veja, falamos aqui da importância da pecuária, da criação de gado, nesse processo de expansão territorial do Brasil. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!